A nova direcção do Comitê Olímpico de Portugal tomou posse numa cerimónia realizada no Hotel Altis. Estiveram presentes António Costa, Presidente da Câmara de Lisboa, e Alexandre Mestre, Secretário de Estado do Desporto e Juventude. Na intervenção da despedida, o Presidente Sessante, Vicente Moura, fez o balanço dos seus quatro mandatos à frente daquele organismo. Seguiu-se a tomada de posse dos novos membros da lista vencedora, encabeçada por José Manuel Constantino, tendo Rosa Mota como Vice-Presidente. No discurso da tomada de posse, José Manuel Constantino traçou as linhas gerais do seu programa. O Secretário de Estado do Desporto e Juventude, Alexandre Mestre, reforçou a disponibilidade do Governo para o diálogo com o Comitê Olímpico Português. O Secretário de Estado do Desporto e Juventude